Como as bicicletas elétricas vão mudar completamente o mundo, principalmente do ciclismo e também a nossa vivência como sociedade. Se você quer ir aprendendo um pouco mais e entender um pouco mais sobre esse assunto, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. A gente já abordou mais de uma vez o tema e-bike aqui na escola, a gente fala desse assunto com bastante frequência, afinal de contas a gente está muito inserido nele. Mas, além disso, o que realmente o mercado das e-bikes, das bicicletas elétricas, pode representar de mudança como sociedade e, no geral, para todos nós atualmente? Esse é um assunto que a gente pretende abordar um pouquinho aqui no canal e falar um pouco mais de profundidade sobre ele. Estou lendo um livro do Philip Kortler, que se chama Marketing 5.0, onde ele aborda alguns conceitos bem interessantes sobre micro e macro tendências e ele explana muito a respeito do que a pandemia causou em relação à nossa humanidade e em relação aos nossos meios de consumo. Além de tudo isso, como ele acelerou a utilização de tecnologias em aspectos do dia a dia, aspectos até mesmo do cotidiano, que a gente entende como futuristas, como o uso de inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, enfim, uma série de fatores. Depois de tudo isso, acabo me deparando com uma notícia onde eu leio no cabeçalho ali dizendo que o mercado das e-bikes até 2028 pretende crescer mais de 50%. Isso vai representar mais de 50 milhões de dólares. Então, realmente, é um mercado enorme e em franca expansão. Se a gente olhar para os gráficos, a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, de 2015 para cá, esse mercado só cresce. Até para a gente entender, quando a gente fala de e-bikes, a gente vai tirar um pouquinho aí o conceito da bicicleta de pedal assistido para uso no mountain bike, que é o que a gente mais faz, e também entrar no conceito de uso urbano, principalmente. E aí a gente vai começar a entender a exponencialidade desse crescimento, pois, afinal de contas, o mundo como um todo vem caminhando para uma macro tendência que está relacionada a uma diminuição do consumo, principalmente da geração de carbono. Então, a utilização de carros, a combustão, por exemplo, já temos um encaminhamento nesse sentido por grandes empresas, grandes players que vêm fazendo essas mudanças, buscando, então, alternativas mais saudáveis para o nosso planeta, que aí passam a ser a energia renovável, como a eletricidade, e também uma questão do aprimoramento do desenvolvimento de produtos. Então, a gente começa a ver bicicletas mais bonitas, bicicletas mais eficazes, bicicletas que são mais completas para o nosso dia a dia. Um exemplo disso foi o que a gente viveu agora recentemente, através da Shimano Fest, que é a maior feira do setor da bicicleta na América do Sul, e é onde os esforços das empresas se centram basicamente nisso. Então, os lançamentos que a gente viu por lá na feira estavam muito relacionados a eles, né? Que é um esforço direcionado da empresa para tentar buscar uma fatia do mercado que está em franca expansão, que é essa fatia, né? Que é o uso da bicicleta de pedal assistido. A gente teve uma modificação agora do Cotran, na questão do trânsito brasileiro, onde mudou algumas regras em relação ao uso da CNH, da carteira de habilitação, para esse tipo de bicicleta, né? Que tem motor e tudo mais. Então, fazendo algumas modificações aí de sociedade como um todo. Isso é o que a gente entende como uma macro tendência, aquilo que vem acontecendo e a gente não tem como lutar contra. Além de tudo isso, um estudo de uma empresa especializada em tendências de mercado mostrou que o mercado com mais expansão desse tipo de produto vai ser o mercado asiático, onde a gente tem uma grande concentração de população. Afinal de contas, a China hoje é o país mais populoso do mundo. Existem, então, incentivos por parte dos governos, que aí é um outro aspecto que a gente vai entendendo, que é, claro, a sociedade faz pressão e os governos tendem a fazer o alinhamento. Por exemplo, uma outra notícia que eu li recentemente, que a Itália, em cidades que têm mais de 50 mil habitantes, concede um subsídio de cerca de 520 dólares para você comprar uma bicicleta elétrica de pedal assistido. Isso significa que a gente tem aí uma macro tendência sendo cada vez mais alimentada, pois afinal de contas, com essas ideias de redução de emissão de CO2, com essa questão, principalmente ambiental, sendo mais aplicada, a gente começa a ter ganhos que são exponenciais para todos. Então isso significa que, sim, vão acontecer cada vez mais mudanças e cada vez mais melhorias, principalmente focando na questão do uso de bicicletas de pedal assistido. E, inclusive, além de grandes players como a Giant, Track e as nacionais que a gente já conhece, outras montadoras também estão migrando os seus produtos para esse tipo de bike, como é o caso da Volkswagen, que lançou recentemente uma bicicleta em parceria com uma outra empresa, que ela é uma bicicleta a cargo, então ela transporta até 200 quilos de peso, e ela é, claro, simples de ser utilizada, simples de ser operada. E isso abre uma porta, que eu enxergo, que é muito grande, que é processo de entrega de comida através de aplicativo, processo de entrega no dia a dia, que você vai contratar uma empresa que vai, daqui a pouco, estar alugando esse produto para você poder utilizar no seu dia a dia, como é o caso de cidades populosas, como Nova York, que já tem esse uso. Aqui mesmo no Brasil, a gente começa a ver isso por parte de autarquias, como é o caso do Dambanco Itaú, que empresta, cede bicicletas para você se locomover na sua cidade. Então, isso nos abre uma porta muito grande, que só prova que o futuro está acontecendo. Se você ainda não entendeu que a e-bike é uma tendência, e não só no âmbito esportivo, como a bicicleta de mountain bike, e também no uso urbano, no uso diário, ou talvez você ainda não tenha percebido que essa tendência está chegando com força. A pandemia, como diz o professor Filipe no seu livro Marketing 5.0, foi apenas um catalisador de algo que já precisava acontecer. Nosso afastamento social, as nossas necessidades inerentes àquele momento onde a gente tinha um lockdown completo, fizeram com que se acelerasse muito os processos. Então, a gente viveu um aceleramento de evolução em pouco tempo. E isso, claro, deixou marcas profundas na nossa sociedade, que hoje vem acabando migrando para um outro sentido, e a gente está tendo aí um conflito de gerações, que são as gerações mais novas que estão começando a entrar no mercado de trabalho. Devido a tudo isso, acabei divagando um pouco aqui no vídeo, a gente sabe que o mercado vai sim migrar muito para esse sentido, e sim, a gente vai ver cada vez mais bicicletas de pedal assistido, em pedais normais, no dia a dia, e, claro, serem utilizadas como um recurso, principalmente por parte de grandes empresas que podem se beneficiar desse uso. Então, se você não sabe muito sobre esse assunto, eu te convido a aprofundar um pouquinho o seu conhecimento. A gente já tem alguns materiais aqui na escola, inclusive já sou usuário de uma bicicleta de pedal assistido, eu utilizo uma ODI 8.0 de deslocamento dia a dia, e também já fiz vários e vários pedais de mountain bike através de bikes de pedal assistido. E eu percebo, infelizmente, que o pessoal tem um preconceito muito grande em relação ao e-bike. Eles ainda não conseguiram compreender o que realmente ela pode te oferecer de benefícios. E, ao meu ver, isso é apenas uma bobagem, porque, afinal de contas, ela é muito divertida, e ela sim te gera muitos benefícios, principalmente para você que gosta de fazer aquele pedal de final de semana, para você que gosta de se divertir com a sua bicicleta, que quer realmente fazer o seu pedal divertido. Então, ela sim pode ser uma utilização, uma ferramenta muito útil para você fazer os seus treinos, para você fazer pedal com a sua galera, para você conhecer lugares novos, enfim, você pode fazer diversas coisas. Eu queria trazer um pouquinho esse assunto aqui para vocês, porque eu acho que é bem legal da gente trocar essas ideias aqui com vocês, afinal de contas, o canal entra nesse aspecto do ciclismo, mas eu também gosto de tratar de outros assuntos aos quais eu gosto, tenho interesse, como o caso do marketing e tudo mais, e sempre saem boas histórias e boas conversas. Então, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acham desse assunto, se ele é um assunto interessante, o que a gente pode ver, quais são as variações que a gente pode ver aí no mercado da e-bike, que está crescendo cada vez mais, e se realmente até 2028 a gente vai ver tudo isso acontecer, talvez a gente só está na ponta desse iceberg, né, onde a gente começa a ver as variações e as mudanças que as empresas estão desenvolvidas. E se você chegou nesse vídeo por primeiro, tá? Conhecendo a escola agora, nós somos um canal que tenta abordar um pouco, um pouco sobre o mundo do ciclismo, né, fala bastante de equipamentos, a parte de treinos e tudo mais, então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que você não vai perder nenhum assunto onde a gente está sempre tentando abordar um material com bastante qualidade para vocês. Certo, galera? O vídeo de hoje era isso, a gente quer agradecer a todos vocês, valeu e até uma próxima!